Esta é a notícia do dia, do dia 2 de março de 2023 Lula critica a distribuição de dividendos anunciados pela Petrobras É, então temos aqui, o presidente Luiz Inácio Lula criticou fortemente a distribuição de dividendos pela Petrobras afirmando que a estatal deveria ser uma empresa de desenvolvimento para o país e não apenas um distribuidor de lucros Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje A Petrobras entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo, de gás E disse o presidente em cerimônia de lançamento do novo programa Bolsa Família Eu estou lendo isso aqui, essa notícia porque quando eu li, eu me lembrei de uma passagem na Bíblia que é muito parecida e quase idêntica Dá até uma pregação Dá até como tema de uma pregação Inacreditável Agora o Jornal da Direita Online Lula critica lucro recorde da Petrobras Não podemos aceitar Não quer aceitar de jeito nenhum que a empresa tenha lucro O presidente da república afirmou nesta quinta-feira que as empresas e bancos do país precisam primeiro pensar no melhor para o desenvolvimento econômico do Brasil em segundo lugar nos acionistas Ora, ora, os acionistas estão lá não é para lucrar não investem o dinheiro para distribuir com os cupistas Ao criticar o lucro recorde da Petrobras divulgado na quarta o presidente disse que não podemos aceitar a notícia A Petrobras entregou o dividendo está repetindo aqui a mesma notícia que eu já tinha lido Agora, vamos para a Bíblia Vamos para a Bíblia O que nós vemos aqui em João 12, versículo 3 e 6 Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos Algumas passagens dizem que ela jogou um gil da cabeça e todo o corpo de Cristo Aqui diz os pés Mas tudo bem E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo Mas Judas Iscariotes um dos seus discípulos o que estava para traí-lo disse Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Cara, como parecem, né? Como parecem Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres mas porque era ladrão Ladrão, entendeu? Judas era ladrão E, tendo a bolsa tirava o que nela lançava Oh, meu Deus É por isso que eu gosto da Bíblia, rapaz É por isso que eu gosto da Bíblia que ela está sempre atualizada Sempre atualizada Ok? É isso aí, minha gente